Quem acha Viver e se pertém Por isso agora vou Me defendendo Da dor tão cruel de uma saudade Que por infelicidade Meu pobre perdoado O pato rio é um privilégio Ninguém aprende samba Num colégio Samba É chorar de alegria É sorrir de gostagem Dentro da melodia Por isso agora Lá na penha do andar Minha morena pra samba Com satisfação E com harmonia Nessa triste melodia Que é o meu samba Infetivo de oração O samba Na realidade Não vendo Morro Venda Da cidade E quem Suporta Uma paixão Sentirá que o samba Nasce do coração Alimento Deliber Fernando Vira 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto